Aí outros vem nessa alberica, vem o que lá vem, a outra vem, já tá tão bem, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Por causa de quê? Por causa de quê? Ela com uma pedra, ela com uma pedra. Aí ela queria cinza pra botar fogo na pedra, e ela, ah, vou ter que fazer carvão. Eu não tava com dinheiro dela. Ai, mãe! Eu não gosto de briga, né, precisaria que essa foi a feita. Aí ela trabalhou com uma palhaçada. Eu não gosto de briga, você foi cinta. Eu não gosto de briga, mora, eu não gosto de briga. Eu não gosto de briga, eu não pedi. Vai, 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 vai. Ô, Bruno, a gente tem vontade de botar por isso que tá lindo. Eu não tenho nada. Qual é a casa da Maísa? Parece o... Meu sorriso da Maísa. Paparato. Não, eu não gosto de briga, eu não gosto de briga, eu não gosto de briga agora. Ele vem aqui... Olha, essa cara da Melina. É, matou a cara da Melina. Quem é a Melina? A Melina da... Ela bonita. Chamo de filho. Falou. Presenta amanhã, presenta amanhã, que é a família da Maísa. Olá. Essa é a minha família. Esse é o pai. Esse é o meu pai. E esse é o meu irmão. Essa é a minha avó. E esse é o meu pai. Esse é o meu pai. Essa é a minha tia. Esse é o meu tio. Essa é a minha tia. Essa é a minha prima. Então, essa é a minha família. Gostou? Então... Essa família é muito engraçada. O tio Morelio é muito engraçado. Ele começa com uma história. Eu sou livre. Esse é o meu pai, que está aqui, sem mãozinha. Obrigada. Tchau. Olá. Essa é a minha família. Estou gravando. Essa é a minha tia. Esse é o carro do tio Sandro. Não é legal, não é? Esse é o malandrão, que está saindo do carro. Este é o carro do tio Morelio. Olha. Ali é Emily. Emily. Vem cá, Emily. Vem cá. Mevida com o tio Sandro, que não viu nada ainda. Olha que eu estou olhando. Fica, não vê o carro da mãe. Essa é a minha mãe. Oi. Não vê o carro da mãe. Não. Obrigada. Tchau. Tchau. Marisa, Manuela, tu vai lá em casa, que eu te nego lá na manda, tá? Tá bom, Pana Virgínia. Aí eu começo a te brincar com ela lá e as bonecas dela, tá? É muito bom a gente brincar. Então, de tarde, a vó vai lá te buscar, tá? É mesmo. Aí tu brinca bastante. Aí de noite tu dorme na carro. É mesmo. Ela tem um colchãozinho lá bem fofinho pra te dormir, tá? Então, tá. Tchau. Tchau. Olá, esse é meu aniversário. Amanda! Eu estou gravando. Ela é minha amiga. Esse é o meu amigo. Esse é o meu chão. Então, essa é minha... Essa é a minha tia. Essa é a minha festa. Tá bom. Esse é o meu bolo. Esse é o meu amigo. Esse é a minha... Tia. Oi? Essa é a minha tia. Então, essa é a minha tia. Esse é o meu tio. Esse é a Cris, que está aqui bonitona. Agora não vai te pegar. Vamos, que vai te pegar. Vamos. Calma aí, só um pouquinho. O que é o meu tio? Ô, clara! Ô, clara! Ô, clara! Não vou andar aqui! Ô, clara! Vamos ver o nosso coisinha. Essa é a minha amiga Duda. Essa é a minha amiga. Parei que o coisca daqui. Não, gente. Não, negra. Não vai ficando isso. Ô, menina, ela grava a petita. Vem cá. Vem cá, deixa eu te gravar aí. Essa é a minha vinha. Tira! Ô, essa é a Petita. Essa é a Cailinha e essa é a Júlia. Esse aqui. Aqui é minha bonitinha. Eu gravo esse aqui. Pai, eu acho que... Leste. Fala. Eu não lembro. Eu sou isso, mas gris. Quem é? Gerson. Viu? Clara. E agora? Clara. Eu me quero. Vamos? Quem é esse boneco? Deixa ela brincar um pouquinho. Quem é esse boneco? O que é? É. Ô, clara! Ô, clara! Ô, clara! Eu vou pegar. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vem cá, Tô, clara. Vem cá. Então tá. Então tá. Gostou? Obrigada. Tchau. Esse é o goleiro jogando bola. Dá um like, Henrique. Oi! Oi! Oi, Manuela. Oi! Essa é a Amanda. Esse é o Jorge. Essa é minha mãe. Essa é o tio. Esse é o caldo do tio Varginho. que eu falo? Esse é o cara, Juess. É o cara. Eu falo. Oi, Tô! Ela está cozOT. Ei! Vai, Eu falo. Ei! O cara vai. É o cara. Isso vai. O cara vai. Eu pensou.